Olá, o Brasil em Pauta está no ar. Uma das maiores missões do presidente Lula neste terceiro mandato é tirar novamente o Brasil do mapa da fome. Para isso, alguns órgãos do governo federal têm papel estratégico. A Companhia Nacional de Abastecimento é um deles. A Conab é uma empresa pública criada em 1990 e hoje vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Sua missão é participar da formulação e execução de políticas públicas, contribuindo para a regularidade do abastecimento e formação de renda do produtor rural. No comando da Companhia está Edgar Preto. Graduado em Gestão Pública, foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul nas três últimas legislaturas. Seu trabalho sempre priorizou a produção de alimentos com especial atenção para o setor da agricultura familiar. Muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil em Pauta. Obrigado também. Um prazer receber vocês aqui na Conab. Bom, primeiro eu gostaria para a gente começar que o senhor falasse desse papel estratégico da Conab em ajudar a tirar o Brasil novamente do mapa da fome. É um enorme desafio? Sem dúvida nenhuma, a Conab é uma empresa pública, 100% pública, terceira empresa mais capilar do nosso país, tem uma diversidade enorme de políticas públicas que ela desempenha, desenvolve, especialmente em relação ao campo agrícola brasileiro, mas também com relação à questão da assistência social. Da mesma forma que a Conab faz a compra de produtos agrícolas, ela também faz a entrega para que esta alimentação chegue de uma forma rápida e simultânea à rede de assistência social às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, o que o presidente Lula nos determinou é que a Conab não diminua nenhuma das suas políticas públicas que vem cumprindo até aqui, mas que ela passe a ter um olhar muito atencioso à produção de alimentos que vem diminuindo a lavoura plantada com comida nos últimos anos. Então, nós vamos contribuir muito para dar viabilidade econômica aos agricultores familiares que resistiram e que ainda estão produzindo alimentos e nós vamos enfrentar a inflação dos alimentos com mais oferta e contribuir com o nosso presidente Lula, com esse novo Brasil, para tirá-lo novamente do mapa da fome. Como eu disse, promoção do desenvolvimento da agricultura familiar, inclusive sempre foi uma pauta do seu trabalho, né? Como que foi receber esse convite do presidente? Um enorme desafio. Eu sou um esperançoso, assim como o povo brasileiro é, e a volta do presidente Lula traz consigo também essa possibilidade de um novo país, sem desmerecer nada de bom que foi feito no nosso país, não só reproduzindo políticas que foram assertivas lá atrás, mas nesse novo momento, nesse novo contexto que está o nosso país. Muito precisa ser feito. Uma grande reconstrução é necessária. O período da eleição passou e agora nós queremos, sob a orientação do presidente Lula, a união para fazer essa reconstrução. E a Conab está justamente inserida nesse novo contexto. Eu que tenho a minha origem na agricultura familiar, com muito orgulho sempre digo, eu venho do Cabo da Enxada, ter a oportunidade de presidir a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a maior companhia de abastecimento da América Latina, ocupando esse ponto muito estratégico da viabilidade a quem planta, quem tira da terra o que é essencial para a nossa vida, é um enorme desafio, mas estou fazendo com muito prazer. Bom, já tem seis meses que o senhor está à frente da Conab. Já deu para dar um novo rumo e começar a colher os resultados esperados? Infelizmente, no último período, muitas políticas públicas que a Conab desenvolve, elas foram ou diminuídas ou terminadas. Então, nós estamos também num trabalho de reconstrução. A sociedade brasileira está sentindo, me parece, e vai começar a sentir cada vez mais a presença desse grande instrumento, dessa grande empresa pública. Nós resgatamos para chegar aqui na companhia também em autoestima dos nossos servidores. Nós temos 3.500 servidores, estamos presentes em todas as unidades da federação e desde 2019, os servidores da companhia não tinham a reposição das perdas acumuladas e inflacionárias. Dois acordos coletivos já estavam firmados e homologados pelo Tribunal Superior do Trabalho e mesmo assim não havia sido repassado esse direito aos trabalhadores. Nós chegamos aqui na primeira reunião que fizemos da direção da companhia, nós aprovamos, homologamos esse acordo. No segundo dia, o Conselho de Administração da empresa se reuniu e da mesma forma aprovou. E eu, conjuntamente com os nossos diretores, fomos pessoalmente no Ministério da Fazenda levar esse documento e pedir celeridade. No próximo mês que nós estávamos aqui, no mês seguinte, nós já vimos estar na conta dos servidores 18,42%, o que foi muito importante. Eu sempre tenho dito aqui, a mesa de negociação, a relação com os trabalhadores está permanentemente aberta e nós vamos firmar um novo acordo sem precisar da intervenção de nenhum órgão, a não ser a nossa resolução interna. O senhor falou em 2019, assim como várias outras empresas, órgãos públicos, houve um sucateamento grande nesse período, nos últimos anos. A Conab, por exemplo, em 2019, teve 27 unidades armazenadoras fechadas. Com esses estoques mais embaixo, não conseguiu ajudar na disparada do preço dos alimentos, os brasileiros sentiram bem isso na mesa. O que está sendo feito já para que esse problema seja revertido? Bom, é como eu disse, a questão do armazenamento faz parte também desse sucateamento que vinha a companhia, a Conab. Então, tem uma determinação do presidente Lula de voltar à política de estoques públicos. O Brasil deixou de fazer estoques públicos nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, em 2012 o Brasil tinha um milhão de toneladas de arroz estocado e terminamos o ano de 2022 com mil toneladas. E assim é o exemplo do arroz e outros produtos que garantem a soberania alimentar do nosso país foi deixado de fazer. O que aconteceu? Quando o poder público, quando o governo federal se omitiu ali atrás de praticar essa política da regulação dos preços, em quatro anos passados, a inflação geral foi de 30% e a inflação dos alimentos foi de 57%. Muitos dos brasileiros e brasileiras que se endividaram, que estão indo de imprente, que estão no SPC e no Serasa foi comprando alimentação, tendo que financiar o que compra mensalmente, exatamente financiando o que compra mensalmente em três a quatro vezes e hoje nós estamos nessa situação. Então, nós vamos fazer com que a companhia cumpra com o seu papel, voltar a produzir mais. E quantas unidades armazenadoras? Foram fechadas, então, 27 unidades armazenadoras, que é muito importante as estruturas, por exemplo, para fazer estoques públicos, para garantir tranquilidade aos produtores através de um preço mínimo. Quando você compra, a Conab pode comprar a partir do momento em que o preço de mercado está abaixo do preço mínimo que é estabelecido pela Conab. Aí a gente pode comprar, mas se você não tiver a estrutura organizada, não tiver os armazéns, fica muito mais difícil. Então, fechou 27 unidades, mas nós temos ainda em funcionamento 64 unidades armazenadoras. Muitas delas precisando fazer investimentos. Ou em locais estratégicos. Espalhada em todo o Estado. Em todos os Estados nós temos unidades armazenadoras. Algumas com mais condições, outras com menos condições. Então, nós estamos agora no estudo verificando primeiramente as 64 que estão em funcionamento. O que é necessário do investimento para a gente aumentar a nossa capacidade estática. E conjuntamente também com outros órgãos do governo, especialmente BNDES, nós estamos fazendo um levantamento daquelas que foram fechadas se tem possibilidade de abertura. Mas além das que nós temos públicas, da companhia, nós também fizemos uma chamada para que terceiros proprietários, empresários que terceirizam esse serviço possam cadastrar os seus armazéns para que a Conab faça a terceirização. Os preços estavam defasados desde 2016. Nós reajustamos os preços, aumentamos em 34% o valor que a Conab paga para os armazéns terceirizados para a gente reorganizar a nossa capacidade estática de armazenamento para voltar a fazer estoques públicos e também para garantir aos nossos produtores, cada vez colhendo mais, ter um local adequado para que possam guardar e ter um preço melhor. A Conab antes sempre foi ligada ao Ministério da Agricultura e agora ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que também foi recriado, havia sido extinto e foi recriado. O que significa estar ligado ao desenvolvimento agrário? Bom, a Conab não vai deixar de prestar nenhum dos serviços das políticas que prestou até aqui. Nós vamos dar continuidade e potencializar todas elas para pequenos, médios e grandes. A orientação do presidente Lula é que o nosso projeto de desenvolvimento é que ninguém fique para trás. Então nós vamos cuidar das informações, vamos aperfeiçoar as informações da nossa companhia para dar tranquilidade, não só levar informação, projeção de safra, mas também a gente dá para o mercado, para importadores, exportadores, países lá fora que também precisam do que a gente produz, o que realmente a gente está produzindo, o que foi vendido, o que nós temos ainda em cada um dos estados, porque a gente otimiza recursos e dá também tranquilidade a setores, como por exemplo, o setor de proteína animal. É muito importante eles terem uma leitura do que tem, por exemplo, de produção de milho que produz no estado, mas o que vai ficar naquele mercado interno. Para eles saberem também de onde tem que vir esse produto e para a Conab também, se tiver que levar um abastecimento para garantir esta ração animal, por exemplo, para outro estado, a gente já otimiza a custo, saber de onde que está indo, de onde que tem possibilidade de a gente transportar com um recurso menor. Então todas essas políticas estão mantidas. Mas o olhar atencioso da agricultura familiar. Tu sabes que muitos pequenos agricultores que têm por característica produzido de uma forma diversificada, acabaram migrando para a monocultura de exportação por falta de incentivo e de apoio de políticas públicas para a produção de alimentos. Com isso a gente vai colhendo cada vez mais, mas infelizmente vem diminuindo a lavoura plantada com alimentação. O que a gente quer garantir a todos os homens e as mulheres do campo que produzem alimentos, os que resistiram e os que quiserem produzir comida, é que nós vamos garantir viabilidade, garantir renda, garantir dignidade no campo através das compas públicas, garantindo preço mínimo, garantindo formação de estoques públicos. O governo do presidente Lula, o governo federal, a Conab, o MDA, o MDS, o Ministério da Agricultura, produzindo políticas públicas, serão os grandes clientes da agricultura familiar. E sobre todas essas políticas e as previsões que temos por aí, a gente vai conversar no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes com o Brasil em pauta. Estamos de volta com o Brasil em pauta e a conversa hoje é com o presidente da Conab, Edgar Preto. Bom, a gente falou sobre o papel da Conab e um deles é fornecer ao governo federal informações técnicas detalhadas e atualizadas sobre a produção agrícola nacional, agropecuária nacional, por meio desses levantamentos e previsões de safras. A última que até acabou de ser divulgada é que no próximo ano haverá um aumento de produção de arroz e feijão sem que haja perda de espaço das outras culturas. O que isso significa na prática? Mais comida na mesa do brasileiro? Sem dúvida. A Conab faz 12 levantamentos e previsão de safra dos 16 principais grãos. Faz também 4 previsões de cana-de-açúcar, 4 previsões de café e 3 levantamentos e previsões de produção de carnes. O que é muito importante para o campo agrícola brasileiro, é importante para o mercado, é importante para exportadores e importadores, para quem também necessita lá fora da produção do nosso país. Cada vez que eu faço a divulgação de números tão positivos da nossa safra, cada vez aumenta mais. Teremos uma safra recorde, 322 milhões de toneladas, é a previsão que a Conab faz. Mas eu sempre dizia que também nos traz preocupação é a diminuição da lavoura plantada com comida, que é o que vai para a nossa mesa. Para os nossos telespectadores terem uma ideia, é a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Já fazem 13 anos que especialmente o arroz e o feijão, mas também a mandioca, hortaliças, vem perdendo espaço da lavoura plantada. E este ano, a boa notícia é que nós fizemos a expectativa para a próxima safra e nós teremos um aumento considerável da produção de arroz, especialmente o arroz, que a previsão é aumentar a lavoura plantada em torno de 12%. O feijão, quase 2%. Não é muito, mas é muito importante essa mexida no ponteiro positivamente. E isso tem muito a ver, na minha opinião, com a sinalização que o governo faz de apoiamento a quem produz comida. Veja você, é o plano safra recorde, 441 bilhões de reais. A volta do plano safra da agricultura familiar com 77 bilhões de reais, com recurso direcionado, com juros mais baratos para a produção de alimentos. A Conab voltando a praticar a política de estoques públicos. A gente fazendo a sinalização de que nós possamos ter um preço mínimo mais elevado para a produção, que é a estratégia para a nossa soberania alimentar. Todas as políticas são refeitas. As novas políticas orientadas pelo presidente Lula estão chegando como um bom sinal para o campo agrícola brasileiro, especialmente para quem trabalha no ofício de colocar na nossa mesa o que é essencial, que é a alimentação. Então, esta, na minha opinião, é a grande notícia da expectativa de safra agora para o próximo ano. E aí, o senhor falou, 320 milhões de toneladas, segundo o maior volume já acolhido na série histórica. Além de garantir abastecimento, além de garantir emprego, aqui, interno, isso ainda aumenta as divisas, com aumento de exportações também? Sem dúvida nenhuma. A tecnologia no campo, ela avança cada ano. Nós temos um solo fértil, a natureza foi tão generosa conosco. Temos um povo trabalhador, e isso tem dado muito resultado. Quanto mais o Brasil produzir, mais exportar, obviamente, para a nossa economia, é excepcional. Mas o cuidado, o olhar atencioso sobre a orientação do presidente Lula nessa retomada da Conab, das políticas públicas, é também para a agricultura familiar, para a gente garantir que vai ter comida mais barata na mesa dos brasileiros, enfrentar a inflação dos alimentos, e a gente enfrentar o nosso grande objetivo, que é acabar com a fome. O senhor falou que veio do campo, a sua essência é do campo, e acredito que o senhor ande esse Brasil afora também, conversando com as pessoas do campo. Está sentindo que os produtores estão mesmo mais confiantes em voltar a plantar, e se na prática está chegando ali, por meio de tudo que o senhor falou, do plano safra, da compra do governo, no que o senhor está vendo quando anda pelo Brasil? No campo agrícola brasileiro, a gente também sente os ares da esperança. O presidente Lula sempre tem dito, e eu também faço questão de frisar, o período da eleição terminou, o período que a gente faz a disputa na política, de partidos, de preferência ideológica, ela tem que acontecer, faz parte da nossa democracia, mas é no momento certo. Agora o nosso grande chamado é a união. E essa união, esse espírito de unidade do governo federal, sobre a orientação do presidente, está também contagiando, na minha opinião, especialmente o campo agrícola brasileiro. Nós fizemos a nova chamada do PA, Programa de Aquisição de Alimentos, tivemos uma demanda de 1 bilhão e 100 milhões de reais, temos pouco ainda já empenhado, em torno de 250 milhões, estamos realocando o recurso para atender com essa expectativa, e nós tivemos a oferta de 400 tipos de alimentos da agricultura familiar. Então veja que apesar de anos tão difíceis que esse setor passou, ainda tem uma potência muito grande. E eu tenho certeza que com essas novas políticas, plano safra da agricultura familiar, plano safra que não faltará dinheiro para fazer financiamento, com os recortes especiais para a produção de comida, nós vamos viver anos muito melhor, para o campo e também para os nossos consumidores, porque mais alimentos, mais oferta, é também a certeza de que a produção, aliás, o produto que o consumidor compra, ele vai baixar de preço, como já nós estamos vendo, vendo em alguns itens. É o campo provando que move o Brasil, né? O campo move o nosso país e com certeza com o apoio, com a mão amiga do governo, dá muito mais confiança e o resultado está vindo. Bom, nos levantamentos, né? Tem previsão de aumento de safra recorde de café, de arroz, de feijão, mas alguns produtos têm previsão de queda. Isso não significa que vai faltar ou significa aumento de preço? O que significa na prática? É um dos levantamentos que nós fizemos. A agricultura é o milho. A previsão, a expectativa para esse próximo ano agrícola é que nós teremos não a menor produção, teremos menos área plantada. 4, 4,5% é a expectativa que a Conab tem. Isso não faz diferença. Nós, este ano, estamos colhendo uma super safra de milho. E é por isso que nós voltamos com a política de estoques públicos justamente no milho, para a gente estocar as primeiras 500 mil toneladas. É importante para o agricultor, é uma sinalização que o governo faz para o mercado e é também uma tranquilidade para a criadora, especialmente, como eu falei, da proteína animal. Mesmo diminuindo um pouco a lavoura, menos de 5%, não vai ter grandes alterações, por exemplo, em faltar esse produto, porque, graças a Deus, temos uma grande produção e essa próxima safra, mesmo na expectativa não sendo do mesmo tamanho, ela é uma grande safra. E falar em proteína animal é algo que interessa muito os brasileiros, uma carne na mesa, todo mundo quer no churrasco. E é um outro recorde projetado, que é a produção dos três principais tipos de carne do país, estimada em 30 milhões de toneladas nos próximos anos, sendo o frango mais da metade desse total. Então, isso também pode ser traduzido como queda de preço, mais queda de preço para o consumidor. Sem dúvida. Nós vamos ter, este ano, o próximo ano agrícola, um outro recorde de carne. Este ano, que está fechando, mais de 26 milhões de toneladas, é a produção, especialmente, das três proteínas, frango, suíno e bovino. Agora, para este ano, é a projeção de 30 milhões de toneladas. Isso quer dizer que é uma maior oferta, tendo o milho em abundância, que é a principal ração para a proteína animal, nós vamos continuar, não só estabilizando o preço da carne, mas a projeção que a Conab faz é que vai continuar caindo o preço. O que para os nossos consumidores é uma ótima notícia e certamente para a alegria também do nosso presidente Lula. É um desejo dele, é um compromisso que ele assumiu ainda na campanha eleitoral que o povo brasileiro, se ele viesse a governar novamente o país e a voltar de novo a consumir carne, a fazer churrasco. Porque o churrasco não é só uma alimentação para nós. Faz parte da nossa cultura, faz parte do momento onde a gente reúne nossos familiares, reúne nossos amigos, então pode ter certeza. Continuando, é a nossa expectativa, nós vamos voltar a ver nas periferias da cidade não só a fumacinha, mas o aroma do churrasco na casa dos trabalhadores. Bom, e a ideia é continuar nesse mesmo rumo para que em 2024 se anunciem novos recordes em 2025, 2026 e daí por diante. É a nossa grande expectativa. Não faltará recurso para financiamento agrícola, cada vez a gente tem a expectativa que os juros vão baixar com recortes muito especial para a produção de alimentos, para grupo de mulheres, para juventude rural, para indígenas, quilombola, fortalecer a produção de alimentos sem deixar, obviamente, de lado a agricultura empresarial. A Conab, como eu disse, vai continuar aprimorando, aperfeiçoando todas as políticas públicas que é o histórico dessa companhia. Nós vamos potencializar. e com isso, certamente, cada vez mais confiança aos nossos produtores, agricultores e agricultores. Então, a expectativa que nós temos aqui na Companhia Nacional de Abastecimento é muito positiva. Os anos que virão, eu não tenho dúvida que serão cada vez mais potentes. Bom, infelizmente, a gente vive de vez em quando algumas situações climáticas, como o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul e a Conab também mostra o seu serviço atuando em momentos como esse para garantir segurança alimentar da população que esteja mais vulnerável. Não foi assim, dessa forma agora? Exatamente. A Conab, como eu falei, é a terceira empresa mais capilar do país. Uma diversidade enorme de política que a gente implementa. E nós também temos esta incumbência. Em momentos que houver necessidade, pessoas em situação de vulnerabilidade, a Conab tem que chegar primeiro porque a questão do básico é a alimentação. Na crise dos Yanomamis também teve a presença. Somente para os Yanomamis nós já garantimos a compra e a entrega de 88 mil cestas de alimentos. O presidente Lula esteve lá, mostrou para o mundo o drama que muitas daquelas pessoas vivem. Assim também estamos atuando em momentos de emergências, como foi a enchente no Pernambuco, em Alagoas, em São Paulo e agora mais recentemente no Rio Grande do Sul. Nos primeiros momentos que aconteceu agora cheias no Rio Grande do Sul que muitas famílias tiveram que sair das suas casas, nós estivemos lá nas primeiras horas e já anunciamos a liberação das primeiras 5 mil cestas de alimentos. Estávamos com os nossos estoques lá do Rio Grande do Sul esvaziados em função do penúltimo ciclone que tinha havido. Estamos transportando ainda cestas do nosso depósito de Minas Gerais. e trabalhando sempre com essa orientação. Não deixar faltar o básico. Então, em horas, quando há essa necessidade, a Conab já está presente garantindo a alimentação. Bom, e também é da Conab a responsabilidade de executar estratégias de inclusão social, com ênfase na geração de emprego e renda. que exemplos o senhor pode nos dar disso? Eu acho que o exemplo mais importante é do programa de aquisição de alimentos. O PA é o principal programa que a Conab operacionaliza. Voltou com muita potência. Vou dar um exemplo negativo que era se dependesse do orçamento do governo passado este ano, este grande programa teria para executar no orçamento 2 milhões e 600. O presidente Lula relançou o PA com 500 milhões e nós fizemos um recorte especial. Nós queremos dar a oportunidade ou incentivar também a renda e garantir a economia para as mulheres agricultoras. Então nós fizemos um recorte de que todos os projetos que a Conab analisa no PA tem que ter no mínimo 50% da participação das mulheres. E para a nossa grata surpresa 70% do alimento ofertado para a Conab que passou 250 mil toneladas é do público feminino. Então nós vamos garantir não só uma geração maior de empregos no campo mas com esse recorte especial cuidando também de toda a questão econômica a emancipação completa das mulheres que essa emancipação também tem muito a ver com a questão da economia. Então acho que o PA o Programa de Aquisição de Alimentos é o grande puxador e gerador de empregos no campo também das políticas que a Conab operacionaliza. Tá certo presidente agradeço pela entrevista espero voltar outras vezes para ouvir novos recordes e novas boas notícias. Agradeço também a visita de vocês aqui na Conab Companhia Nacional de Abastecimento e tenho certeza nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance estamos trabalhando sem descanso para a gente produzir mais produzir mais comida enfrentar a inflação dos alimentos em breve se Deus quiser anunciar para o mundo que o Brasil erradicou a fome outra vez. Tá certo essa foi a minha conversa com o Edgar Preto presidente da Conab se você quiser rever esta entrevista ou todas as outras do Brasil em Pauta siga as nossas redes sociais obrigada pela companhia continue com a gente no canal GOV Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto